Fala meu povo, galera do canal Coisas de Eletricista, live ao vivo aí, live surpresa. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos, quem for chegando pessoal, comenta no bate-papo se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite a todos, live aí surpresa para vocês, peguei vocês prevenidos. Ó, o pessoal devagarzinho tá chegando, vamos dar um tempinho pessoal, até que o YouTube notifique a todos sobre a live aí, surpresa. Acabei de chegar agora, nem tomei banho direito, nem tomei banho ainda, e vim correndo aqui para bater um papo com vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá chegando, já está no bate-papo aqui. Magalhães Laude, um abraço e um beijo. Jó Viviana de Oliveira, boa noite. Sistemaque, Antônio Rubro, Daniel Messias, há reformas, há reformas sempre aí conosco. Jó Viviana, Júlio César, Fábio Silvestre, um abraço aí para o Fábio Silvestre. Bom, galera, vamos falar, vamos bater um papo aqui bem rápido hoje. Não estava nada programado, né? Mas agora eu já estou acostumando a bater papo aí com vocês ao vivo direto. Deixa eu ver mais quem tá chegando. Júlio César dos Santos, Fábio Silvestre, Carlos Tavares, Walter Santos, Pedro Neto, Kennedy Damião, José Aplônio, Apolônio, Marcos Edimário. Um abraço para todos, muito obrigado pelas suas presenças. 31 pessoas nos acompanhando aí, ó, 5 likes. Valeu, galera, esqueça do like, não. Pessoal, vamos falar um pouquinho de elétrica, né, e um pouquinho sobre interfonia que eu tinha prometido para vocês aí. Vocês vão poder fazer algumas perguntas. Durante o tempo da live, vou procurar responder o máximo possível de pessoas que eu conseguir. Tá beleza? Hoje eu posso fazer o quê? Uns 20 minutinhos de live aí, bater um papo aí com vocês. É, sobre o vídeo de ontem, eu falei para vocês e vocês iam gostar. O vídeo de ontem sobre a montagem do quadro de distribuição, muita gente gostou, deixou o like lá, comentou. O vídeo agregou bastante valor para muitas pessoas, muitos eletricistas, muitos eletricistas que estão iniciando agora. Fiquei feliz demais com o retorno seu sobre o vídeo de ontem, sobre a montagem do QDC monofásico. Muito bacana. Quem ainda não acompanhou, dê um pulinho depois no canal. Beleza? Ó, o Joanei, tá na área. Um abraço aí para o Joanei Moreira, mineiro daqui de Minas. Manoel Messias, Anderson Oliveira, Xande Elétrica. Galera, já estou avisando, vou avisar vocês amanhã, nesse mesmo horário, vou soltar vídeo aqui no canal. Vai ser um vídeo, um outro vídeo muito bacana aí na área da elétrica. Vídeo muito bacana. Vou falar do sistema de aterramento TNS. E boa noite, meu irmão. Sempre ligado no seu canal. Sou eu, o fã JB Eletricista. Um abraço aí para o JB Eletricista. Bom, galera, vamos falar um pouquinho de interfonia de uma vez? Beleza? Nessa live, eu vou falar sobre a interfonia analógica. Essa interfonia que está aqui atrás de mim, ó. A interfonia analógica é a interfonia mais simples, tá? Aqui nós, por exemplo, aqui nós temos um interfone de 16 ramais. Essa interfonia, ela é coletiva, mas existe também as interfonias residenciais, as interfonias simples, que é a de um ponto apenas. Essa aqui é de 16 ramais, 16 pontos. Essa aqui é a chamada interfonia analógica. A interfonia analógica é uma das que mais sai nas prestações de serviço. Por quê? O valor dela é mais em conta. Ela tem um preço melhor, tanto nos materiais, quanto na mão de obra, tá? É uma interfonia de simples instalação, tá legal? Deixa eu mostrar para vocês aqui a interfonia na parte de dentro, ó. Para quem não conhece, ó. Essa é a parte de dentro de uma interfonia analógica, 16 ramais, onde em cada borne desses aqui, ó, é ligado um ramal, tá? Aqui, por exemplo, nós temos 16 ramais, ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4, e assim por diante, beleza? Caiu aqui. Então, esse aqui é o nosso interfone coletivo analógico. Deixei ele aqui. Aqui nós temos, ó, os monofones da interfonia analógica. Temos aqui também a fonte. Sem essa fonte, essa interfonia analógica, pessoal, ela é de 24 volts. Então, a energia 127 ou 220 volts alimenta essa fonte e da fonte vem essa tensão, essa extra baixa tensão, né? Essa corrente contínua para alimentar aqui a interfonia analógica, beleza? A interfonia analógica, deixa eu dar uns detalhes a respeito dela aqui. Caiu a pecinha aqui, depois eu ponho. Ela não permite a comunicação entre os apartamentos, de apartamento para apartamento, ela não permite. Beleza? Isso aí já entra em interfonia digital, que eu vou falar numa outra live a respeito dela. Como eu disse, é uma interfonia que você, se você trabalha com, vai trabalhar ou trabalha com instalação, você é um instalador ou é um eletricista que presta serviço, na maioria dos casos você vai se deparar com essa interfonia aqui, porque ela é mais simples, ela é mais barata, tá? A mão de obra fica mais barata. Então, você consegue atender ali muitos clientes que muitas vezes não tem tanto investimento, tá? É um tipo de interfonia que é mais indicado para poucos residenciais, tá? Já a interfonia digital que nós vamos falar nas próximas lives aí, atende aí até 480 ramais, para vocês terem ideia. Essas interfonias aqui já são limitadas a 2, 4, 8, 12, 16, 24 e por aí vai, tá? Mas ela é limitada, tá ok? Porque se não, imagina esse tanto de ramal aqui, ó, no equipamento desse, eu ia precisar de um equipamento desse tamanho, tá vendo? Muito maior. Então, ela é uma interfonia limitada, mas no mercado aí é a que mais a gente instala. Beleza? Interfonia, essa aqui é a interfonia coletiva analógica, mas esses interfones aí que vocês se deparam aí nas casas, nos comércios, lojas, são interfonias também analógicas. Porém, que simples, de apenas um ponto. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida referente à interfonia, vocês podem estar perguntando aí, que durante o tempo da live eu vou responder vocês aqui. Beleza? Procurar responder vocês. Cheguei agora, galera. Nem tomei banho. Pra gente bater um papo aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Lembrando, pessoal, muito obrigado aí, ó. 34 pessoas na live, 27 likes. Valeu mesmo, galera. Pela força. Deixa eu só dar um... Repetir aqui novamente. Amanhã eu vou postar um vídeo muito bacana nesse horário. Então, aguardo todos vocês nesse horário amanhã. Um vídeo muito bacana. Tá ok? A respeito de aterramento e DPS. Vocês vão gostar. Dá uma olhadinha aqui nos bate-papos. Mandar um abraço, mandar um salve. Lembrando que essa live vai ficar gravada, beleza? Xande Elétrica. Boa noite. Um abraço aí para o Xande Elétrica. Sempre aí conosco. João Batista. Boa noite, meu irmão. Estou sempre ligado nos seus vídeos, no seu canal. Rafael Silva. Silva. Aquele abraço. Ó, o Aparecido Donizete. Um abraço para o Aparecido. Edivaldo da Silva. Um abraço aí para o Edivaldo da Silva. Antônio Rubro. Meu amigo, meu vizinho, puxou um gato direto do poste. Essa ligação não está em perigo, é lógico. Eu já vi, pessoal. Ele comentou aqui, ó. O Antônio Rubro. Não sei se ele é eletricista, mas tem muita gente que é simpatizante da área eléria. Acompanha nossos vídeos, tá? Para estar antenado aí. O Antônio Rubro comentou. Meu amigo, meu vizinho, puxou um gato direto do poste. Essa ligação não está em perigo. Correto, pessoal. Está trazendo risco à vida tanto dele quanto da família dele, quanto também, se algum eletricista ir lá, algum dia fazer manutenção e não tomar os devidos cuidados, Como, no caso, eu já vi acidentes com o eletricista a respeito disso, que o eletricista achou que tinha desligado o disjuntor, mas a ligação tinha um gato, estava direta. O eletricista foi lá crendo que tinha desligado o disjuntor, mas tinha gato na instalação, e coincidiu de ele estar usando a aliança. Aí fechou um curto na aliança, que queimou o dedo dele aqui toda. Já havia esses casos. Então, nós, eletricistas, que vamos prestar manutenção aí, temos que ter todo o cuidado, porque a nossa saúde está em jogo, está em risco. A gente precisa ter saúde para trazer o pão de cada dia para a nossa família. Então, temos que estar atentos. Todo cuidado é pouco com a eletricidade, tá? Ah, ela não perdoa, tá legal? Então, gato, ele traz risco, sim. É um perigo. Rafael Silva, aquele abraço. Volta na seda, manda ver. Anderson Oliveira, hoje comecei a assistir seus vídeos sobre a ferramenta, adorei, não perco. Mais seus vídeos, parabéns, você explica super bem. Muito obrigado, Anderson. Valeu. Continue acompanhando o canal aí. Tem muitos vídeos bacanas aí. José Estevam, João Paulo. Boa noite, meu parceiro. Tenho uma pergunta sobre o DPS. Amanhã, no vídeo, nesse horário, o vídeo que eu possa falar sobre o DPS. Isso é muito bacana. João Batista, ele é lá de João Pessoa, Paraíba. Aquele abraço. José Estevam, ele é o José Ribamar. José Ribamar, aquele abraço. Ele é lá de Santo André, São Paulo. Fabrício Souza. Boa noite, meu amigo. Canaú, Ceará. Rafael Silva, Gilberto Passos, está na área. Mery Nunes, aquele abraço. Matheus Rubro Negro. Matheus Rubro Negro, como usa a opção? Siga-me da Intelbras. Essa aí é a Interfonia Digital. Depois eu vou falar sobre ela nas próximas lives, na Interfonia Digital, beleza? Mas é um tipo de configuração que, olhando lá o manual, você consegue tirar de letra. Bacana? Então, na Interfonia Digital, eu vou comentar. José dos Reis. José dos Reis Barbosa. Boa noite. A Reformas. Adriano. Deixa eu ver mais quem aqui. Anildo na área. Lelard João Pessoa. Manuel Messias. Manuel Messias perguntou alguma dúvida. Pode usar o DR para chuveiro? Pode. Não só pode, como deve. O DR, ele protege vidas contra acidentes elétricos, contra choques elétricos. E a norma, obrigatoriamente, recomenda ele para áreas úmidas. Tá ok? Em áreas úmidas, aí que a observação é total. É indispensável o uso do DR em áreas úmidas. Área sujeita a molhar. Beleza? Então, chuveiro é uma dessas áreas. É obrigatório o uso do DR. Tá legal? Deixa eu mandar um abraço lá para o Matheus Lugro Negro. Ele é lá de Serra Holândia, Bahia. Carlos Oliveira na área. Aquele abraço, Carlos. Job Viana. Job Viana comentou. Isso aconteceu comigo. O cliente fez um gato. Job Viana está comentando. O cliente fez um gato. Não avisou. Eu desliguei tudo. Mas, dentro do forro, segurando na laje, tomei um belo tranco. Fiquei sentindo um bom tempo. Quer dizer, ele se acidentou com um choque elétrico. Está vendo? É devido a gatos na instalação. Porque o cliente, muitas vezes, o cliente nem fala para o eletricista. Quando o eletricista vai prestar manutenção, o cliente, não sei se por medo, por receio, ele nem comenta para o eletricista que tem gato. Nem para o eletricista ficar mais esperto. Então, é nosso, tem que ficar esperto mesmo. Diego Dias. Ele é lá de Fortaleza, Ceará. Matheus Rubro Negro. Um abraço aí para o Matheus Rubro Negro. Obrigado. M. Silva. Posso ligar o barramento do QDC ao terra? Com cabo flexível? Pode. Pode usar o cabo flexível para fazer o aterramento, para ligar no barramento de terra do QDC? Pode. Está legal? Matheus Rubro Negro. Manda um abraço para o Cervo Holand, novamente. Xande elétrica. Deixa eu ver mais quem. Mandar um abraço aí para o Ozeias, canal Vem com Ozeias na Construção. Estamos juntos aí, Ozeias. Aquele abraço. Olha o chefe na área aí. Raimundo Silva, manda um alô para Sobral. Professor, e um abraço para o meu amigo, ele se chama Oricervone Brito. Ele também está ligado no seu canal. Um abraço aí para o Raimundo Silva e para o amigo dele, Oricervone Brito. Acompanhando o canal aí, Célio Dantas. Célio Dantas comentou. Boa noite, irmão. Fui trocar tomadas. O neutro estava passando no disjuntor, mas não confio. Bom, pessoal. Muitos aí fazem essa ligação aqui de disjuntor. No condutor neutro, muitas vezes ali, eles colocam disjuntor monopolar. É aí que entra o erro. Tá legal? Se for colocar um disjuntor ali no neutro, você deve instalar no mínimo aí um disjuntor. Se for instalação monofásica, fase mais neutro, o ideal é que você colocaria ali pelo menos um disjuntor. O ideal e o certo é que você colocasse ali um disjuntor. Já que vai colocar disjuntor num condutor de neutro, o certo é colocar um disjuntor bipolar. Porque quando seccionar a fase, secciona o neutro junto. Quando seccionar o neutro, secciona a fase junto. Então, vai sempre seccionar os dois. E assim vai evitar de que ocorra um problema aí do neutro interrompido. Tá legal? Mas é esse negócio de ligar disjuntor no neutro, isso é pouco utilizado. Beleza? Esse é preciso ser autorizado pela concessionária? Não. Internet. Internet que deu uma pausa, galera. O aterramento TNS faz parte das instalações elétricas de baixa tensão. Não tem nada a ver com a concessionária não liberar ou liberar ou aprovação da concessionária. Tá ok? Amanhã eu vou falar sobre aterramento TNS aqui no canal. Tá legal? Aterramento TNS e DPS. Vou editar o vídeo amanhã e vou postar pra vocês amanhã nesse horário. Porque o próximo sete e meia da noite já vai estar no ar aí. Bacana? Então, aguardo vocês, hein? Vamos lá. Lucas Pereira. Não, Lucas. Não começamos agora, não. Começamos tem uns dez minutinhos. Mas a live vai ficar gravada, beleza? Deixa o like, galera. Um abraço aí para o Ozeias. Valeu, Ozeias. Se vocês gostam da área aí de construção civil, eu indico vocês aí o canal do Vem com Ozeias na construção. Bacana? Gabriel Caxias. Reginaldo Santana. Segue Segurite. Matheus Obronego na área. Reginaldo Santana. José dos Reis. Um abraço aí para o José dos Reis. Matheus Obronego. Matheus Obronego comentou, você faz curso virtual? Ah, tá. Eu tenho curso na área da interfonia. Tá? Interfonia. Eu tenho curso completo online com certificado. Depois eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo também. Nos primeiros comentários lá. Bacana? Ó, Júlio Guedes comentou lá, ó. Chefe não receber a notificação da live. É isso que eu... Isso tem acontecido, pessoal. Que no YouTube, muitas vezes... Vocês são desinscritos do canal. O YouTube não está notificando. Por isso que é bom sempre vocês deixar o like. Porque o YouTube notifica mais para quem deixa o like. Confere se vocês não são inscritos. Beleza? Fazem isso aí. Ative lá as notificações. Clique no sininho. Bacana? Vitor Tec, ela é lá de Colatina. Espírito Santo. Um abraço aí para todos de Colatina. Que tem um prefeito aí muito bacana. Vitor Tec. Um abraço aí. Carmos Oliveira. Boa noite, fera. A Reformas. Meu like já está lá. O Arceg Segurit. Vem com o Zez na construção. Grande parceiro. Ótimo canal. Paulo Gomes. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Gomes. Ele é lá do interior de São Paulo. Mandar um abraço para Socorro. Lá do interior de São Paulo. Paulinho Eletricista. Kátia Hortes. Boa noite a todos. Vitor Tec. Bom, galera. Respondi algumas perguntas do pessoal aí. Está beleza? Hoje eu resolvi fazer essa live aí. Meio que de última hora. Eu vou sair agora às oito e meia. Então, tenho que tomar um banho. Cheguei do trampo agora. Não tomei banho. Estou todo suado. Então, falamos aqui sobre um pouco. Sobre interfonia analógica. Está legal? E falamos um pouquinho sobre elétrica aqui, tirando as dúvidas. Amanhã tem vídeo no canal. Um vídeo bacana sobre aterramento TNS e DPS. Aguardo todos vocês aqui no canal. Muito obrigado pela presença de todos. Quem quiser fazer um curso na área da interfonia e se especializar, eu vou deixar o link na descrição depois. Na descrição do vídeo também, lá embaixo, nos comentários. Muito obrigado aí a 40 pessoas que nos acompanhou. 58 likes. Valeu mesmo. Um abraço lá para o Paulo Gomes, João Paulo, Matheus Obrunegro novamente. Deixa o link do curso. Beleza, Matheus? Eu vou deixar na descrição depois da live e também lá embaixo, no primeiro dos comentários. Bacana? Amanhã tem vídeo, hein? Aguardo vocês. Então, vamos lá. Indicar vocês aí. Empresa AGL também. Falou? Empresa AGL é parceiraça aí do nosso canal. Sempre apoiando aí. AGL Soluções em Segurança Eletrônica. Bacana? Então, galera, muito obrigado pelas suas presenças. Espero que vocês tenham gostado aí da live ao vivo aí. De surpresa. Lembrando que toda semana vai ter live aqui no canal. Sábado vai ter live. Quando não for ter, eu vou avisar vocês na comunidade do canal. Bacana? Tamo junto aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Nas próximas lives. Amanhã tem vídeo, o horário é sete e meia da noite. O Matheus ali, Robo Negro, perguntou. Então, vamos lá. Show ir lá. Um abraço aí para todos. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.